Hey guys, hoje eu vou mostrar pra você como você pode conectar um gamepad ao seu jogo. Bem, o gamepad que eu tenho é um gamepad genérico e é esse aqui ó, é exatamente esse meu gamepad. Então hoje eu vou mostrar como você pode conectar um gamepad genérico desse tipo ao seu jogo que você faz com o GDF. Bem, antes de mais nada eu quero dizer que já existe uma extensão para gamepad e que ele tem suporte para controles do playstation, xbox 360 e xbox one. Bem, eu nunca testei essa extensão que tem lá disponível na parte de extensões, embora tudo que eu sei é que o pessoal no fórum que já testou, os criadores, dizem que tem suporte para esses três controles do playstation, xbox 360 e xbox one. Bem, mas e no caso se você quer conectar um controle desse tipo aqui? E aí, como é que faz? Aí no caso você tem que escrever o seu próprio instrução de código para isso e é isso que eu vou mostrar hoje. Só que hoje não vai ser da mesma forma como o habitual. Hoje a gente não vai usar a ferramenta GDEV visual, a gente vai utilizar hoje código, a gente vai utilizar linhas de comando para poder desenvolver isso. Então hoje não tem nada de editor visual, adicionar condições e ações. Hoje é tudo linha de código, hoje é tudo javascript. Então, no primeiro momento vamos começar então criando o nosso projeto. Então eu vou criar um novo projeto vazio. Eu vou adicionar aqui duas cenas. Vou renomear a primeira. Eu vou colocar o nome de Essine. E vou redimensionar, vou renomear a segunda colocando o nome como falsa. Isso aqui vai ser a cena quando der a pausa. Por quê? Porque a gente vai depois, na segunda parte, para o vídeo não ficar muito comprido, não ficar muito longo. Eu vou apenas mostrar hoje. Hoje o que a gente vai fazer? A gente vai configurar para o player se movimentar pelas setas direcionais, pelo analógico e pular com esse botãozinho aqui 3. Adicionar o pause a gente vai adicionar depois e o botão 4 para disparar algum projétil depois também. Então hoje a gente só vai fazer isso. Fazer com que ele se movimente pelo direcional, o analógico e o pulo. Só isso para hoje. Então eu vou... Já vou deixar aqui criado já a cena que a gente vai utilizar e a cena de pausa. Eu vou também criar um evento externo. Eu vou chamar ele de Gamepad. E eu, antes de começar, eu vou mexer nas propriedades do jogo. Colocando as dimensões de 400... 256... Vou abrir a nossa cena. Habilitar aqui a máscara. A grid. E configurar essa grid para 16x16. E vamos criar aqui o nosso objeto player. Então eu vou adicionar aqui um objeto tipo Sprite. Eu vou chamar ele de Player Underline Netbox. Eu vou adicionar uma animação aqui que vai ser uma cor para ele. Que vai ser um azul. Vou redimensionar ele para as dimensões de 16x16. Como eu disse, eu vou escolher uma cor azul aqui. Vou mudar o nome aqui para Player. Player Underline Hitbox. Salvar. E adicionar o comportamento de plataforma ao Player. Agora eu vou criar o nosso chão. Vou chamar ele de Ground. Vou adicionar aqui uma animação que vai ser uma cor. Redimensionar esse chão para 16x16. E vou escolher uma cor aqui para ele. E vou mudar aqui o nome para Ground. E por fim, vou adicionar o comportamento de plataforma. Jogar o nosso play aqui. Pronto. Bem, então vamos aqui na nossa cena. Adicionar aqui um link. Esse link vai ser o nosso Gamepad. E vamos abrir o nosso evento externo Gamepad. Ele pede para associar com uma cena. Eu vou associar com a cena principal. E aqui eu vou adicionar o nosso... Javascript. E ele permitir. Eu acho que eu tenho que adicionar aqui alguma coisinha. Pronto. Bora, vai. Pronto. Deletar isso aqui e pronto. Quando ele cria o código Javascript aqui, ele configura o background da cena. Então eu vou apagar esse código aqui. Vou deixar ele limpo para a gente. Então, novamente, para a gente poder fazer essa funcionalidade de integração do Gamepad com o nosso jogo. A gente vai precisar utilizar a gente vai precisar utilizar o Javascript e a gente vai precisar escrever códigos. Hoje vai ser... O que eu tenho para mostrar hoje é algo um pouco mais avançado. Porque isso necessita que você saiba programar, nem que seja um pouco para que você possa entender o código e tem que ser em Javascript. Porque o GDev utiliza Javascript. Além disso, toda a parte visual do editor, aquela parte de adicionar condições e ações sem precisar programar, o GDev faz isso para poder facilitar a criação de jogos. Para que você tenha uma produtividade e não precise ficar se preocupando com linhas e linhas de código. Só que o que acontece? Você fica limitado ao que o editor visual te oferece. Se você sabe programar, você tem uma gama maior de recursos que você pode explorar. Por quê? Porque você pode escrever códigos Javascript aqui. Então, isso me permite que eu consiga explorar a ferramenta muito mais. Porque se você souber programar em Javascript, você não fica limitado à questão visual do editor, aquilo que ele te oferece. Então, aqui eu vou pedir para escolher o objeto do tipo Play Hitbox. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou fazer o GamePad apenas um para um player aqui. Se eu quiser, eu poderia fazer dois GamePad aqui, duas estruturas, para um GamePad de um controle e o GamePad de um segundo controle, para um segundo player. E assim permitir que dois jogadores pudessem jogar simultaneamente na cena. Só que o que eu vou fazer é apenas para um, mas o que eu vou apresentar para um pode ser implementado para o outro. Certo? Eu posso colocar mais de um GamePad em vez de apenas um. Como eu falei, o meu GamePad é esse aqui, é exatamente esse. E a gente agora vai então começar a pôr a mão na massa e fazer a mágica acontecer. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou utilizar a API de Javascript chamada GamePad. E eu vou, então, criar um objeto chamado GamePad 1. E esse GamePad 1 vai ser obtido através de navigator.gamepads. Esse método aqui vai me retornar uma lista de GamePads e eu quero o GamePad na posição 0, que é o primeiro. Então, quando eu conectar um GamePad, ele vai estar nessa posição. Se eu conectar um segundo GamePad, ele vai estar na posição 1. Então, se eu quisesse trabalhar com dois GamePads, eu iria fazer isso. Depois, eu iria fazer isso aqui, colocando aqui 1 e colocando aqui GamePad 2. Mas como eu vou implementar apenas um GamePad, então eu vou deixar assim. E aí, se o GamePad não tiver sido conectado, não tiver sido reconhecido, então o que ele vai fazer? Ele vai inventar retornar nu. Então, nesse caso, eu vou verificar se o GamePad está conectado. Quando eu faço if GamePad 1, isso vai me dizer se o GamePad está conectado. Se ele estiver conectado, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o GamePad 1 e vou pegar os eixos. Então, eu vou chegar e vou pôr aqui essa propriedade de eixos. E aí, eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que o eixo X vai ser igual... Ele me retorna uma rei aqui, uma... O que a gente chama de uma matriz, né? Que é uma rei. E o eixo X, que é o eixo horizontal, está na posição 0. Enquanto que o eixo Y, que é o eixo vertical, está na posição 1. Pronto. O que eu vou precisar também? Eu vou precisar criar as propriedades left... right... up... down... e jump. Lembrando que up down eu não precisaria implementar agora. Porque eu não vou fazer nada aqui, porque isso daqui seria se eu quisesse fazer com que o personagem subisse ou descesse escada. Então, eu posso depois mostrar isso no futuro, numa implementação assim, mas por enquanto eu vou deixar o código pronto, mas eu não vou escrever nada nesse código para up e para down. Então, vamos entender como é que funcionam os eixos X, Y, left, right. Então, voltando aqui, o que acontece? Então, o eixo que está na posição 0 é esse eixo aqui, o horizontal, que é o eixo X, e o eixo que está na posição 1 é esse daqui, que é o eixo vertical, que é o eixo Y. Então, o que vai acontecer? No eixo X, se ele tiver left pressionado, vai ser menos 1. Se ele tiver right pressionado, vai ser 1 positivo. Se ele tiver no eixo vertical, o up pressionado, vai ser 1 negativo, menos 1. Se ele tiver com o down pressionado, vai ser 1 positivo. Então, isso também vai valer para o analógico aqui. Então, se ele tiver com a alavanca para a esquerda, 1 negativo. Se ele tiver para a direita, 1 positivo. Se ele tiver para cima, 1 negativo. Se ele tiver para baixo, 1 positivo. Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Então, como é que eu vou saber que ele está para a left? Ele só vai estar left se, eu vou dizer que o valor de left vai ser se o eixo X for igual a menos 1. E se, vai estar para right, se o eixo X for igual a 1 positivo. Vai estar up se o eixo Y for igual a 1 negativo. E ele vai estar para down se o eixo Y for igual a 1 positivo. E aí, como é que ele vai estar jump? Então, jump, ele vai estar quando ele pressionar esse botão aqui. Perceba que existe aqui, o botão 1, 2, 3 e 4. Esses botões é o que eu vou conseguir agora através de um array chamado button. Então, ele vai me retornar uma matriz de botões. Esses botões, ele vai começar na posição 0. Então, lá aqui, embora aqui esteja mostrando 1, 2, 3, 4, lá no código vai ser a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. Então, esse botão que eu quero aqui, ele está na posição 2. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer o seguinte, vou colocar, chamar aqui uma variável de buttons, vai ser igual a gamepad1.buttons. E aí, eu quero saber o seguinte, se o botão na posição 2 está pressionado. Então, o que eu estou fazendo, novamente, ele começa na posição 0, 1, 2. Então, se esse botão aqui, que está na posição 2, estiver pressionado, ele vai me retornar true. Então, o que vai acontecer aqui, agora eu vou checar se ele está indo para a esquerda ou se ele está indo para a direita. Depois, eu vou checar se ele está indo para cima ou se ele está indo para baixo. Essa lógica também aqui é porque eu também estou assumindo que a gente está fazendo um jogo de plataforma, né? Mas se fosse um de labirinto, um RPG da vida, então aqui você iria simular os comportamentos left, right, up e down, que seria a movimentação de ir para a esquerda, ir para a direita, ir para cima e ir para baixo. Então, se fosse um jogo do tipo top-down, de movimento, então, você iria utilizar essa lógica aqui para fazer a movimentação do player. Mas nesse caso, como a gente está fazendo um teste para a plataforma, eu vou deixar isso daqui em branco. Eu não vou escrever nada aqui e nem aqui. Então, eu vou deixar vazio. Vai ficar assim, porque vai sinalizar que a gente não vai fazer nada com ele. Aí, eu vou fazer o seguinte, vou verificar se ele está pulando. Se estiver pulando, ele vai simular esse comportamento de pulo. Então, vamos começar. Como é que eu vou fazer isso? Antes de começar a fazer essa estrutura toda, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou pegar essa estrutura que a gente está vendo aqui e vou recortar. Por que eu vou fazer isso? Porque eu tenho que antes, lembra do nosso objeto, esse objeto aqui, o player? Esse objeto player, ele vai ser passado para a gente por essa lista de objetos aqui. Quando eu pedir a lista de objetos do tipo player hitbox, o que eu vou fazer? Ele vai tornar uma lista de todos esses objetos que tem na cena. Então, aqui eu tenho um objeto que está na cena. Então, eu vou pegar esse objeto agora. Então, eu vou fazer o seguinte. Player hitbox. Objects. Como eu estou trabalhando com o player apenas, então, é seguro pegar esse primeiro objeto que está na posição zero, que é esse aqui. Só que o que acontece, quando eu estiver na cena de pause, ele não vai existir esse objeto. Então, eu já vou tratar a situação de que esse objeto não existe lá no pause, para verificar que ele só vai executar essas ações de movimentação do player se o objeto existir. Então, eu vou colocar esse código aqui. Se o objeto player hitbox existir, então, a gente é seguro fazer a movimentação do player. Então, aqui, para poder fazer a movimentação do player, eu vou precisar do player hitbox.beRivo. E como é que eu obtenho isso? Eu obtenho através do player hitbox, que eu posso pegar o behavior dele através desse método, getBehaviour, e dizendo que o objeto que eu quero é platform object. object. Bem, aí, aqui, eu vou ter que indicar que esse objeto player hitbox.beRivo é do tipo, então, eu vou fazer essa anotação, essa anotação JavaScript, para dizer que ele é do tipo, platform object runtime behavior, ele é desse tipo, para que eu possa ter acesso de autocompletação dos métodos aqui. Quando eu digitar isso e apertar o ponto, eu vou conseguir ter acesso aos métodos de simular as direções. Então, se ele está indo para a esquerda, eu vou simular o movimento de esquerda. Se estiver indo para a direita, eu vou simular o white key. Então, simular o white key. E se ele estiver pulando, eu vou simular o jump key. Pronto. Então, com isso aqui, eu já tenho a implementação do código já pronta. Então, vamos lá. Vamos executar isso aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Então, está aqui. O controle ainda não está conectado. Eu vou conectar ele agora. Conectei. E, ó, funcionando lindamente. Estou apertando aqui o botão 3. Ó. Ó. E estou com o analógico. Esquerda, direita, esquerda, direita. Agora, estou com o direcional. Jump key, apertando o controle. Perfeito. Aí, se eu desconectar o controle. Desconectar o controle. Ele para a movimentação. E se conectar novamente o controle, ó. Ele volta a movimentação. Então, aqui. Já está funcionando. Então, com esse trecho de código aqui. Com essas poucas linhas que a gente fez. Parece complicado, mas não é. A gente já consegue movimentar a movimentação do player no cenário. Indo para a esquerda, para a direita. E fazendo com que ele pule. Então, no próximo... Na próxima... Segunda parte. A gente vai fazer a implementação da cena de pause. E a gente vai fazer também... Algumas outras refinamentos no código. Por enquanto, vai ficar desse jeito aqui. Por hoje, eu fico por aqui. Se você gostou dessa parte que é um pouco mais avançada do GDev. Deixe seu like aí. Poste os seus comentários. Tanto no nosso fórum oficial. Como no nosso grupo no Facebook. Ou aqui mesmo no comentário dos vídeos. Que a gente está aí para ajudar. E como eu sempre digo. Tente disseminar o conhecimento. Com um pouco que você aprende hoje. Você verifica se você realmente aprendeu. Tentando ensinar para outra pessoa. E por hoje é só. E ficamos por aqui. Fui.